E falando em futebol, na luta pela classificação para a Copa do Mundo de 2014, várias seleções europeias entraram em campo nesta tarde. Algumas já eliminadas, outras conseguiram o passaporte para o Brasil. Mesmo com a vitória contra Luxemburgo por 3 a 0, a seleção de Portugal vai mesmo tentar vaga na repescagem. Já a Rússia garantiu vaga no Mundial com um empate em 1 a 1 com o Azerbaijão. A seleção espanhola atual, campeã do mundo, se classificou ao vencer a Geórgia por 2 a 0. A Inglaterra também se classificou, ganhou da Polônia por 2 a 0. A França venceu a Finlândia por 3 a 0 e vai para a repescagem. A Bósnia-Herzegovina bateu a Lituânia por 1 a 0 e vai para a sua primeira Copa do Mundo.